Oi, eu sou o Ingrid de Ohara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma super transformação. Algo que eu não fiz aqui no canal. A gente vai fazer essa super transformação porque vamos assistir um filme hoje, que é o filme Alita, Anjo de Combate. Dos produtores de Avatar e Titanic, surge um novo mundo e uma nova heroína. Você não é só um guerreiro, você é a arma mais avançada do mundo. Este mês... Começa... Sua lenda... Alita, o Anjo de Combate. Hoje nos cinemas. E aí, eu queria fazer uma coisa bem diferentona. Tirar foto, assistir o filme e depois até ir pra balada, quem sabe? Ai, gente, eu tô ansiosa porque... Ai, não sei, eu tô ansiosa porque a primeira vez que eu vou fazer algo super diferente, gente. Vai mudar esse cabelo, vai ficar algo muito diferente. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixe seu like. Pessoal, se inscreva aí pra gente chegar a 4 milhões. 4, 1, 2, 3, 4. Nem pentei o cabelo, pessoal. É assim. Eu passei só o protossolar e o primer. A gente já vai começar aqui a transformação super top. A maquiagem eu vou fazer bem rapidinho aqui pra vocês, algo bem simples. Eu quero tacar brilho. E a gente vai ver o que vamos fazer no cabelo ainda. Porque vai ser algo sinistro e super diferente. Vocês vão ver só. Dá like aí embaixo que se você gosta desse tipo de vídeo de cabelo, posso trazer mais coisas pra vocês. Sobre cabelo. Então comenta aí embaixo se você quer mais que eu traga esse cabelo que eu gosto de fazer. Sim, cachorrinho! E pessoal, o filme que a gente vai assistir hoje eu já assisti. Pra vocês verem que o filme é bom mesmo. Eu tô indo pela segunda vez já assisti esse filme. Comigo é assim. Quando eu gosto, eu até repito. Thales sabe bem, né amor? Que eu quando gosto de uma coisa, eu repito. Aí como eu gostei do Thales, eu quero pra sempre, gente. O filme é de ação e tudo mais. Então como eu já assisti, eu posso até dar um pouquinho de spoiler aqui pra vocês. Mas não vou dar spoiler. Vou dar spoiler sem dar spoiler. E gente, muito bom, eu me surpreendi. Porque assim, eram os mesmos produtores de Avatar e Titanic. Então você pode saber que vem algo top por aí. Já é top, pessoal. Sabe Avatar que tem aqueles efeitos e tudo mais? Então é tipo Avatar nos efeitos, que eu digo, não é uma história. Mas gente, eu fiquei impressionada. Porque as coisas são muito reais. A Alita, ela é feita em tudo, é tipo desenho. Mas ela parece assim, parece que ela é real. Assim, sei lá, você olha e você fala, gente, isso aí é um ano. Não é possível que a gente conseguiu fazer uma coisa tão perfeita. No computador. Tem umas coisas lá que eles fazem em 3D que, gente, é muito real. Que é tipo assim, é tudo feito no computador, tudo montagem mesmo. Mas gente, pra mim é real. Eu falei, gente, isso aí é real ou isso não é? Aí eu fiquei na dúvida. É tudo muito grandioso, sabe? Tudo assim você fica... E o roteiro é bom pra caramba também. O filme é de ação. Pra vocês verem até chorar, eu chorei no filme. Fiquei lacrimejando. Saí de lá até gravar stories. Fizendo que eu tinha chorado no filme lá na parte do cachorrinho. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Se você quiser ver, assista o filme Alita, Anjo de Combate. Que é muito bom. Então se você quiser ver, assista. E depois me diz o que você achou. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos começar aqui com a make. Ó, vamos... Já passei o praio. Então a gente vai lá pra baixo. Tem que fazer rápido, gente. Porque o filme é 8h50. São que horas, amor? 6h30. 6h30. Começou muito cedo me arrumar, gente. Meninas que se atrasam sabem como é que é, gente. Quero chegar lá cedo pra não me atrasar. E, gente, eu tenho que... Como eu já assisti o filme, eu vou assistir no mesmo lugar que eu peguei um óculos sem querer. Olha que vergonha, gente. Foi esse óculos aqui. Mandei mensagem lá pro pessoal dizendo que eu peguei sem querer e que eu vou devolver hoje. E aí eu vou aproveitar e assistir Alita outra vez. Porque, gente, eu adorei o filme. Quero ver outra vez. A gente vai começar, então, com a base aqui, assim. Nossa! Gente, eu fiquei branca, não fiquei? Eita, que eu tô branca. Nossa, gente, minha cara tá parecendo um fantasma. Tá muito diferente. Gente, olha só. Esse tom aqui e esse tom aqui. Por que que ficou assim? A gente vai passar, então, o pó. Poxa, pera. Gente, eu não sabia que eu ficava assim, não. Pela primeira vez que eu tô vendo. Vamos lá. Eita, olha, ficou. E agora já ficou mais meu tom aqui, hein. Eu passei muito. Pera, a gente tem que acreditar. Por que que eu faço as coisas do derrubo? E aí, olha só. Bom, pessoal, minha make tá pronta Eu não sei se tá bom, gente Eu tentei fazer algo mais diferentão O meu contorno no nariz eu já tô acertando a fazer Porque parece que tá um pouquinho caidinho Eu quero fazer uma coisa que eu fico mais a bebida Mas a gente vai fazer uma super mudança Agora É que assim, a gente vai fazer uns testes aqui agora Pra ver como que a gente vai fazer A transformação aqui no cabelo E como vai ficar Vamos lá Eu vou pegar aqui agora algumas cores E vocês vão ver qual cor que vocês gostam mais Primeira cor que a gente vai colocar é esse roxinho aqui Que eu tenho até que pentear Porque eu já usei ele Eu só não tirei foto ainda Eu nem sei se pode pentear, gente Mas tem que ter muito cuidado pra não sair tirando o parte Vamos lá, isso aqui é uma mecha, gente Não é cabelo de verdade Não posso nem fazer nada nele Ó, vamos lá agora Abre aqui Que eu não sabia como abrir Mas é bem simples A gente vai colocar aqui E aí O que vocês acham? Imagina o cabelo todo dessa cor Ai, eu vou colocar tudo Pera, cadê as outras cores? A gente tem esse outro tom aqui Que é um tom Milagre Tá fechado aí Cheirinho Eita, o que eu tô fazendo? Não! Gente, tem que fazer rápido Porque já já Tem que sair Ó Ó, mas vamos colocar aqui Ah Ah Hum Ai, eu tô me sentindo Sei com quem Ai, achei lindo Ai, eu nem pentei meu cabelo, né? Achei que ficou assim mesmo Ai, eu adorei essa cor Olha, foi a cor que eu mais gostei Foi essa Eu gostei mais do que essa Eu achei que ia gostar mais dessa Agora vamos colocar rosa Cadê? Eu vou usar agora várias dessas cores Ah, vamos lá Colocar Ai, eu vou colocar esse aqui, né? Eita, e aí? O que vocês acharam? E esse? Qual cor vocês acham que fica melhor? Rosinha Ou O roxo? E a gente vai colocar esse aqui também Que é azul Ah, agora eu abri do lado certo Viu? Ai, eu vou colocar aqui na frente Assim, bem na frente É Nossa Que bonito Hum Ai, olha só Caraca Ai, nossa Muito legal Amor Olha isso Nossa Ai, eu quero pintar de todas as cores agora Atenção para o desfile Um, dois, três Vocês estão vendo? Eu tô usando um body de animal Ai, gente Muito bonito Eu adorei Então Qual cor vocês gostaram mais? Eu vou mostrar um negócio para vocês Ai, eu não ia fazer nesse vídeo Eu só ia pedir para vocês escolherem a cor do meu cabelo De qual cor que eu posso pintar Dessas aqui Só que Ai, gente Eu vou fazer algo que Eu não sei se eu faço aqui Será? Vou mostrar um negócio para vocês Espera, espera, espera que eu já vou mostrar Isso aqui é uma lace que fala Eu acho que é lace E ela é roxa Que laxe Roxa Sei lá É tipo essa corzinha aqui, ó Tá aqui diferente, né? E eu gostei mais dessa corzinha aqui Ainda bem Calhou de ser essa daqui Eu ia fazer um outro vídeo com essa peruca aqui Mas já que a gente tá aqui Eu sei que vocês querem logo que eu lance as novidades Então vamos mostrar logo essa novidade aqui Maravilhosa Eu comprei lá em Miami Tem até esse negócio pra botar na cabeça Pra tapar todo o cabelinho E colocar essa peruca Aqui na peruca é lace, né? Que fala Gente, ela fica super real E vamos experimentar ela Eu vou falar um negócio pra vocês Se vocês gostarem do meu cabelo assim O meu cabelo pode ficar dessa cor Ela é curta, né? Vocês podem ver que é uma peruca curta Cortar eu acho que eu não vou cortar, não Não vou cortar Mas eu posso pintar meu cabelo inteiro dessa cor Mas só se vocês quiserem Então, pessoal, deixa seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho Que eu vou colocar essa lace aqui agora E a gente vai assistir o filme assim A gente vai estar na rua Você vai ver mesmo Amor, a gente vai agora lá Não vai ver o filme? Não Então eu vou de lace É, tá bom Ai, gente, olha só Parece uma pessoa aqui, ó É muito real Olha só É muito real Parece uma cabeça que tem aqui Ai, gente Calma, calma Vamos tirar tudo Vamos tirar tudo Agora tira tudo Agora não é mais colorida só, não Agora a gente faz diversas cores Tchá Tirei Tirei tudo Eu vou pentear meu cabelo Porque eu não penteei Ai, gente Ai E bom Eu vou passar a usar essas tirinhas aqui Enquanto eu não pinto meu cabelo Mas vamos ver como vai ficar A peruca No meu cabelo E vamos rapidinho Porque a gente precisa ir logo Pra ver o filme de Anitta Que, gente Eu não posso chegar atrasada Tá bom Quero chegar lá Pra ver Anitta Linda e bela No filme de ação Já penteei Agora a gente vai Vamos lá, gente Já meu cabelo já tá penteado Agora a gente vai fazer Tá bem pra trás Amarrar aqui assim Caraca Gente Eu tô muito ansiosa Será que vai combinar Com o meu tom de pele Porque tem isso, né Acho que tem que ver assim O cabelo combina com o tom de pele Pessoal, eu tô fazendo trança Porque é o que acontece Tá meio complicado de amarrar o cabelo Então a gente vai Fazendo a trancinha Porque a gente vai bolar As duas trancinhas Vamos colocar um negocinho Que vem com a lace Que é esse negócio aqui Pra tapar tudo E a gente coloca a lace por cima E parte o cinema Nossa Ai, gostei também Do cabelo assim, hein Ó Hum Muito legal Ó Olha Vamos lá Gente, agora é sério, hein Eita Tem duas Ah, eu só uso uma Mas tem duas Ó, ficou assim Não sei como é que tá aí Vamos colocar aqui agora A toquinha Vamos lá Gente Gente, é a primeira vez Que eu vou colocar uma lace Perfeitamente, perfeita Ai, vocês estão preparados? Tá tudo tapadinho Nossa, gente Eu vou colocar E vocês vão ver como que vai ficar Novinha Por dentro ela é assim, ó Ah, tem até um negocinho Pra pegar a linha Ah, eu vou explicar pro Tati Que ele vai ter que fazer isso, eu acho Olha, tá em preto e branco agora Mas Assim é curto Vou Gente Ó Tá muito maneiro Bom, eu vou sair aqui na rua E quando eu chegar lá no cinema Antes de eu assistir o filme A Lita Mais uma vez, né Porque é a segunda vez que eu vou usar Onde eu vou devolver o meu óculos Esse óculos aqui Onde eu vou entregar lá pra eles Nossa, gente Cara, eu achei a minha cara Ai, agora eu quero pintar Vocês acham que eu pinto meu cabelo dessa cor? Se vocês quiserem Eu vou pintar Vocês decidem Imagina eu colocar uma lente Ai, mas eu já gostei assim Já já eu mostro Ai, o que? Aqui mostrou o que não é Acho que quando eu chegar lá Eu vou mostrar pra vocês Chegamos aqui Ai, gente Já já Parece que você tem 12 anos Amor, sério? Ai, mano Aquela música Era me que era a vida Falta uma outra chuva Não sabe o que é o nome? Não Ah, tá, tá O meu clube tinha Por que sou chota, veneno Por conta da cobra Vocês estão preparados É um, é dois, é três E tchá Eu tô aqui esperando O ingresso Gente Ai, eu adorei Olha O que vocês acham? Tá curtindo, gente Eu adorei a cor Eu vou até postar essa foto aqui Lá no meu Instagram Nossa, eu tô com os prédios aqui no tom da boca Ai, gente Quero jogar fora Acabei de comprar aqui os ingressos A gente vai entrar agora Gente, comprei pela segunda vez já Já peguei os meus natos Tad, tu não quer nada, não? Eu não Cadê o ingresso? Oi, moça, boa noite O ingresso é o nosso O óculos de hoje é azul Amor, eu achei que combinou até com a minha peruca Você não achou? E agora vamos devolver o óculos A gente acabou de assistir aqui, gente Muito bom Ah, você já sabia o que era bom, né? Porque eu já falei pra vocês Boa noite, moça Boa noite, obrigada Obrigada Ai, gente Muito bom mesmo E se você for assistir o filme Elita Tira uma fotinha na frente do cartaz Marca Fox Filme Marca o meu arroba também Que eu vou dar like em você, tá bom? Marca o filme Elita também Bota essa hashtag que tá aparecendo aqui Elita Anjo de Combate Bota-se na legenda ainda assistir o filme Elita Dica da Ingrid Isso lá no Instagram, hein? Que eu vou dar like em todo mundo Um beijo E fiquem felizes Tchau